A exposição fotográfica Queijo Artesanal Serrano, Identidade Cultural nos Campos de Cima da Serra, esteve em exibição na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Essa exposição e esse trabalho começou mais ou menos quando eu fui convidado e conheci o pessoal da EMATER, o Jaime Riz, o João eu já conhecia de longa data, já era meu amigo particular. E aí eles me levaram junto para os Campos de Cima da Serra para, junto com eles, fazer a captação de imagem desses produtores. A partir desse momento eu me dei conta que todo esse trabalho, essa ação que existia lá, poderia dar um projeto cultural, porque o Queijo Serrano tem história há mais de 200 anos, o Queijo Serrano tem um local maravilhoso na parte das paisagens, tem as pessoas e tem o produto principal que é o queijo. A partir dali nós elaboramos uma conversa junto com a Serrana Wagner, nossa querida amiga também, pesquisadora da URGS, e a gente resolveu fazer um projeto cultural que culminou na edição de um livro, que é o livro sobre a história do Queijo Serrano Serrano dos Campos de Cima da Serra. Em consequência disso, surgiu a exposição, no lançamento do livro foi feita essa exposição, que estava representando exatamente os quatro capítulos do livro, que era exatamente a história, o queijo, as pessoas e as paisagens. A exposição fez parte da programação do primeiro concurso de queijos artesanais do Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho longo, um trabalho já de praticamente 20 anos da Imaterra, dos escritórios municipais da região que compõem os campos de cima da serra, são 16 municípios do Rio Grande do Sul que fazem parte, e resultado do trabalho desses colegas e da nossa equipe, surgiu a ideia de fazer um livro, e aí a gente elaborou, que é este livro, um livro basicamente fotográfico, com pouco texto e muita fotografia. Nós formamos uma equipe, com a Sayonara Wagner, com o Jaime Rias, com o fotógrafo Fernando Dias e comigo, com o João da Luz, e a gente, então, fez um projeto cultural, aprovou isso aqui na Lei Rouanet, e aí conseguimos captar o recurso e lançar esse livro. Aí, para o lançamento, a gente fez esses painéis fotográficos, foram elaborados e esses painéis foram utilizados, nós recebemos o convite do pessoal da AGL, que organizou o concurso dos queijos artesanais, para fazer essa exposição na Casa de Cultura Mário Quintena.